Hello, hello! How are you? Como vocês estão? Turma do terceiro ano, estão bem? Tiveram um bom início de semana? Olha só, a Tietchan fica feliz de vocês estarem bem e estarem aqui novamente para mais uma English Class, na verdade. Então, já vamos deixar separado todo o nosso material de inglês, o nosso notebook, o nosso book, as nossas pencils, color pencils e tudo que a gente vai precisar. Também iremos separar a nossa agenda, né? E por falar em agenda, vamos saber o que a gente vai ter na nossa aula? Então, já copiamos a nossa agenda de hoje, já estamos sabendo tudo o que vamos ter nessa aula, não é? Então, let's start, vamos começar? A gente vai iniciar com a correção da activity, né? da Last Week, a atividade da semana passada. Que atividade foi mesmo? Ah, foi uma atividade no nosso notebook, não foi? Uma atividade no caderno, very, very easy, super fácil. Tenho certeza que vocês acharam moleza fazer essa atividade. Então, agora a gente vai fazer correção, né? Só para dar aquele checkzinho. Muito bem? Então, vamos lá? Abra o notebook de vocês e coloquei na atividade da semana passada, certo? Foram duas questões, não foi? Uma falava sobre o This, o That e a outra falava sobre o E e o And, que foi o conteúdo que nós revisamos na semana passada, né? Conteúdo fácil, mas um conteúdo muito importante para a gente relembrar, para a gente ficar com ele fresquinho na nossa memória. É bem importante a gente sempre estar dando uma relembrada, uma revisada em alguns assuntos, porque aí a gente fica craque naquele assunto, não comete nenhum erro, né? E ele fica bem fresquinho na memória da gente, porque acontece da gente esquecer, nós somos imperfeitos, né? Todo mundo erra, até a Pitty erra, às vezes, troca uma palavra, troca uma letra de lugar, certo? Mas acontece com todo mundo. E quanto mais a gente estudar, melhor a gente vai aprimorar o nosso conhecimento, a nossa prática naquele assunto, certo? Muito bem, então vamos lá. Na primeira questão, né, do nosso caderninho, dizia assim, observando a referência de perto ou longe, complete as frases com diz ou that. Aí a Titty deu das frases da letra A até a letra F, para vocês colocarem diz ou that, né? Que a explicação básica era que um é utilizado para perto, e o outro é utilizado para longe, foi? Show de bola, então vamos lá. Na letra A, que dizia, Is my brother, e estava perto. Colocaram o this ou that? This is my brother, this is my brother, este é meu irmão. Letra B, Is the new car, e estava perto. Então, qual foi a mesma palavra? This is the new car, este carro é novo. Letra C, Is her dog, longe. This or that? That is her dog, that is her dog. Aquele é o cachorro dela. Letra D, Is our new neighbor, Peter, perto, pertinho, né? Então, this or that? This is our new neighbor, Peter. Este é o nosso novo vizinho, Peter. Ok. Letra E, Is Mila, English book, longe. This or that, hein? Hmm, That is Mila, English book. Aquele é o livro de inglês da Mila. Letra F, Is Julie's house, longe. Então, this or that? That is Julie's house. Aquela é a casa da Julie. Show de bola, meus amores. Muito bem. Então, a sequência foi this, this, that, this, that, and that. Ok? Muito bem. Vamos para a próxima, então. Segunda questão, second question. Escreva A ou N antes de cada palavra baixo e depois pesquise no dicionário o significado delas. Então, era uma questão dupla, né? Então, vocês tinham que fazer duas coisinhas, mas duas coisinhas super fáceis, não foi? E também, uma delas ajudava vocês a pesquisarem mais, né? Adquirirem mais vocabulário no inglês, certo? Então, vamos lá. Primeira palavra da segunda questão, a violin. A violin. Um violino. A Tietchan já vai falando também o significado delas, tá? Então, vamos lá. Segunda palavra, A hammer. A hammer. Um martelo. Terceira palavra, an egg. An egg. Um ovo. Quarta palavra, an elbow. An elbow. Um cotovelo. Próxima palavra, A glass. A glass. Um copo. Próxima palavra, a doctor. A doctor. Um médico. Muito bem. Próxima. An octopus. An octopus. Um polvo. Aqui. 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 Não é aqui. É aqui. Uma chave. Aqui. Uma chave. An igloo. An igloo. Um igloo. A goat. A goat. Um bode. A queen. A queen. Uma rainha. E por último. An ant. An ant. Uma formiga. Muito bem. Conseguiram acompanhar direitinho todas as palavras? Acompanhe aqui do ladinho. Olha só. Todas as palavrinhas a Tietchan colocou aqui para vocês acompanharem para ficar melhor. Tá certo? Acertou todas? Oh, que coisa boa. Show de bola. Muito bem. Olha só. Esse conteúdo está bem fresquinho na nossa mente, não é verdade? Muito bem. Então, meus amores, terminamos por aqui. A correção da Tietchan do caderno, não foi? Do nosso notebook. Muito bem. Já colocaram aí o check e a data de hoje. Show de bola. Agora, nós iremos para o book. Yes. Nós iremos para o book. Nós iremos fazer uma breve review de dois assuntos que nós já vimos. Uhum. Vamos fazer uma breve review sobre vocabulary. Ok? Peguem o book de vocês e coloquem na página de número 38. 38, 38, nós temos aqui o vocabulário sobre school objects. Yes. Então, nós vamos relembrar esse vocabulário sobre school objects, materiais escolares, né? School supplies. São as ferramentas, né? Os objetos que nós utilizamos na escola, para estudar, fazer as tarefas, atividades, certo? Então, book, página 38, página 38, nós vamos falar cada um das palavrinhas de novo, tá? Acompanhe aí com a Tietchan atentamente. Repeat after me. Repitam depois de mim, tá certo? Então, vamos lá. Notebook. 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 Board, 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 share, 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 pencil sharpener, pencil sharpener, pencil, pencil. Table, table, erasure, erasure, teacher, teacher. E por último, classroom, classroom, classroom. Classroom, very good guys, muito bem. Classroom é uma coisa do qual a gente sente falta, né, meus amores? A gente tá sentindo falta da nossa sala de aula, né? De fazer as nossas activities com os nossos colegas, né? De poder conversar com eles, interagir com eles, de poder abraçar nossas professoras, né? Mas a gente vai precisar esperar mais um pouquinho, né, pra tudo isso se tranquilizar mais, pra já já a gente poder estar junto novamente, ter a nossa rotina escolar, tá bom? Então vamos esperar mais um pouquinho, que o dia papai do céu, que ele nos ajude a ter paciência, né? Tranquilizar o nosso coração. Mas já já a gente vai estar junto de novo, ok? Muito bem? Vamos partir para o próximo assunto, que nós vamos dar uma relembrada. Peguem o book de vocês e coloquem a página de número. 42. Yes. 42. Writing. Relembrando o writing a respeito dos adjetivos. Aqui nós vimos 6 adjetivos, não foi? Nós vimos aqui nessa página 6 adjetivos. O que são adjetivos mesmo, meus amores, são palavras que nós utilizamos pra falar sobre a característica física de alguém, né? Uma característica daquela pessoa que se destaca. Aqui nós vimos daquela pessoa ou de coisas também, tá? Aqui nós aprendemos 6, não foi? Olha só, muito, muito facinhas, né? Super simples, palavrinhas pequenas, né? Todas elas são palavrinhas pequenininhas. Então, vamos relembrar cada uma delas. Repeat after me, tá? A primeira foi short. 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 Ok. E o contrário de short é tall. 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 Short. Tall. Tall. Short. Tall. Tall é o oposto de short. It's opposite. São palavras opostas, certo? Vamos para as próximas duas palavras. Big. 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 E o oposto de big é small. 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 Big é o oposto de small. Big is opposite. Small. Ok? Muito bem. Vamos para as próximas duas palavras? Temos aí new. 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 E qual o oposto de new? New. Old. Old. New é oposto de old. São palavras apostas, né? Opposites. Ok? Let's repeat it all again. Tall. Tall. Lembrando que quando nós queremos dizer que alguém é baixo, nós usamos a palavra short. Big. Small. Big. Small. Small. Então, vamos para as duas últimas. New. 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 Old. 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 Ok? Muito bem. Lembramos. Six adjectives. Não foi? Show de bola, meus amores. Muito bem. Então, agora que nós já fizemos a correção do notebook, relembramos o conteúdo legal a respeito de school objects and adjectives, nossa aula finaliza por aqui hoje. Finalizamos a nossa English class de hoje, meus amores. Lembrando que tem a atividade extra no caderno, tá? Faça uma atividade extra e na próxima aula a gente vai corrigir. Ok? Combinado? Espero que vocês tenham gostado da nossa English class de hoje, tá? E eu quero ver você aqui na próxima aula, tá bom? See you next class. Bye, bye. 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 E aí E aí